Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Deusas Instagram Biografia. Hoje vamos falar de uma morena, uma literalmente uma gata fantástica, chamada Juliana Bond. Ela é mais conhecida como Juliana Bond, mas o nome dela é Juliana Caetano. Ela tem hoje um Instagram com mais de 6 milhões de seguidores, meus amigos! 6 milhões de seguidores! Esta menina, mulher na verdade, é demais! Eu sou apaixonado por ela, pelas músicas dela, pela banda dela. Ela realmente é uma menina muito bacana, sapeca e sabe usar a sensualidade em favor dela. Ela é realmente uma menina muito esperta e deve faturar milhões de reais aí. Ela não deve ganhar muito pouco não, viu, meus amigos? Então vamos falar um pouco hoje sobre essa linda gata, chamada Juliana Bond. Apesar de forçar um sotaque caipira com seu clássico bordão Oi Amor, ela adora falar assim, Oi Amor, puxando muito com R. Juliana tem 27 anos, pelo menos até agora foi passada a matéria pra mim. Nasceu na cidade de Barreiras, na Bahia. Ela é baiana, meus amigos! Ela começou a cantar na igreja, olha isso, eu não sabia, na igreja. E se encontrou no forró, onde entrou na banda Bond do forró, daí o nome. E galera, ela canta bem, viu? Ela canta muito bem. No Instagram, ela bomba respondendo caixinhas admiradoras enquanto veste roupas curtas e distribui poses provocantes. O conteúdo nas redes é uma amostra que ela divulga em um grupo só para adulto, no WhatsApp, mediante o pagamento de uma assinatura. Ela também cria reality shows, como a Mansão Bond, Tudo pela Fama. Na segunda temporada, o programa foi rebatizado como Cozinhando e Dando. E na terceira, Entrando com a Bola e Tudo. Em agosto de 2020, ela realizou uma live. Olha só! Durante a pandemia, ela realizava essas lives e fazia a alegria de muitos marmanjos e marmanjas, né? E ela chegou a fazer muitos eventos. Inclusive, ela fez uma homenagem ao Gugu Liberato, né? Que morreu há alguns anos, realizando até a famosa banheira do Gugu nas suas lives e pedindo para a galera ficar em casa. Juliana Bond é uma menina fantástica. É uma menina muito linda. Que sabe usar da sua sensualidade e da sua beleza para poder conquistar mais seguidores. Além do seu grande talento musical, porque ela sabe cantar e cantar muito bem. Então é isso, galera. É uma menina que usa, além da beleza, o talento da voz. Realmente, essa menina nasceu abençoada. Eu queria aqui deixar um beijo para todos. Se inscreva no canal. Curta o vídeo se você gostou do vídeo. E um beijo, sapequinha deste gatinho, para Juliana Bond. Espero que um dia esse vídeo chegue para ela. Um beijo, viu, Juliana? Parabéns pelo seu sucesso. Sou seu fã. E um beijinho. Juliana Bond. Tchau, tchau, galera.